Nesse vídeo nós vamos aprender a como apagar todas as mensagens de uma só vez de algum membro aqui de um grupo do Telegram. Bom, eu vou entrar aqui nesse grupo aqui, em que eu sou administrador, e vou selecionar aqui o usuário que eu quero apagar todas as mensagens dele. Por exemplo, eu não vou apagar todas as mensagens, mas eu vou mostrar como é. Por exemplo, eu quero apagar desse aqui, de Gildeton. O que é que eu faço? Eu simplesmente seleciono uma mensagem dele, venho aqui nessa lixeira, só que em vez de apagar, eu seleciono essa terceira opção aqui, apagar tudo de Gildeton. E se eu apertar aqui em apagar, todas as mensagens do grupo relacionadas a ele vão ser apagadas. Eu vou apagar aqui para você ver na prática como funciona. Sumiu, todas as mensagens que ele tem aqui no grupo foram sumidas, certo? E caso eu queira ver essas mensagens que eu mesmo apaguei, basta eu vir aqui, nas configurações, venho aqui nesse lápis, venho aqui em ações recentes, e aqui vai estar as mensagens que foram apagadas dele. Ele fez só 4 mensagens e as mensagens vão ficar aqui, certo? Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, como eu estou sempre, postando dicas em relação ao Telegram. Um forte abraço.